Spiritec, com Júlio Sena Olá, eu sou o Júlio Sena para mais um Spiritec, trazendo reflexões sobre tecnologia e espiritismo pra você. Você sabia que segundo o levantamento de 2016 do IBGE, mais de 60% da população brasileira já tem acesso à internet? Pensando nisso, eu cheguei ao seguinte questionamento. Será que a internet é segura para o espiritismo? Em meio a tantas facilidades, com poucos cliques ou até toques, nós podemos divulgar uma mensagem positiva, uma bela imagem ou aquela música que te acalma, que te deixa mais tranquilo. Por outro lado, com esses mesmos cliques ou toques, nós podemos destilar aquelas palavras de ódio, alguma imagem perturbadora ou qualquer outro conteúdo que quebre o equilíbrio das pessoas que estão à nossa volta. E onde o espiritismo entra nisso tudo? É muito simples. Se você é espírita, o espiritismo faz parte da sua vida. Mas isso não faz com que você deixe de ser um ser humano. E seres humanos que somos, nós temos qualidades, defeitos, somos luz e somos sombra. Então, em algum momento, a gente pode acabar agindo de uma maneira impensada e, através da internet, acabar tendo alguma atitude negativa se utilizando dela. E aí, o que que isso vira? Isso vira o famoso textão de Facebook, ou aquele vídeo de desabafo no YouTube, ou mesmo uns stories no Instagram. Mas o que eu sempre digo é que a internet é neutra. E pra mim, ela é um meio extremamente eficaz de divulgação da doutrina espírita, claro, quando bem utilizada. Então eu deixo agora a reflexão pra você responder. A internet é segura para o espiritismo? Eu vejo você no próximo Spiritec. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.